Fala galera, beleza? O Atlete aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos iniciando aqui o episódio 9 da nossa série de Minecraft Ultimato. E bom galera, hoje eu estou começando aqui em um lugar diferente. Aonde que eu tô? Vamos ver se vocês conhecem o lugarzinho aqui, hein? Vamos ver se vocês sabem de quem que é essa base aqui cheia de elefantes, galera. Olha só o tanto de elefante que tem aqui, mano. Vou dar 10 segundos. Comenta aí embaixo, galera, de quem que é essa base. Chuta, se você não sabe, chuta. E eu vou revelar daqui 10 segundos. Vamos dormir aqui primeiro. Eita, já tem alguém aqui. Ah não, não vai dar, mas não vai dar mais de tio. Deixa eu dormir aqui, véi. Aô, LGzão. Oi, Atlete. Sai, LG. Comecei meu vídeo aqui, véi. Tem algum problema? Não, não pode mostrar alguma coisa aqui porque eu já mostrei tudo, véi. Ah, depende, né, que eu já tô no episódio 40 aqui, né, pro último dia do mês, né? Meio difícil dar spoiler, né? Caraca, o cara já tá 40 vídeos adiantados, véi. É, 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 é. Não, pode mostrar. Sinta-se em casa, só não pega os itens. Ô, LGzão, seguinte, véi. Eu tenho um projetinho muito massa pra fazer hoje que eu vou falar no negócio de você, véi. Eu também tô com uma basezinha mais ou menos assim, sabe, LGzão? Ah, e aí? Eu tô com uma casinha, eu tenho uma casinha das máquinas, a minha não tá tudo largado assim, não. Porém, LGzão, hoje chegou o dia de abandonar tudo, LGzão. Você vai... O que vai fazer? Você vai sair da série? Vou sair da série, cara. Ah, tá bom. Foi um prazer, foi legal que eu tudo dou, né? Pô, LGzão, mas calma aí, não vou sair da série, não. Você quer que eu saia da série ou sou vagabundo? Eu não, eu falei pra te testar, pra ver se você ia atrair a gente largando a gente mesmo, não. Você, você, você faz parte aqui da terra, você é nosso. Não, a pergunta é o seguinte, LGzão, inclusive eu quero te fazer um convite, véi. Você tá ligado que o Bruninho, ele achou um lugar bonito pra morar. Achou mesmo? Sim. E na verdade é na savana também, tá ligado? É bem na savana. Você já não tô aqui na savana, LGzão, a cor da grama é bonita, mano? Olha como que é, tá bonita essa savana. É bonita mesmo, mano, eu gosto. Então, eu vou fazer o seguinte, LGzão, vou morar com os youtubers, vou morar com os youtubers. O que é isso? Tô alongando as pernas aqui, tô alongando as pernas aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, tá alongando as pernas também? Vou dar treino a sua bunda. Ai, LGzão, por que você não vai namorar com nós, véi? Por que você não vai namorar com nós? Eu quero, eu quero. Então, pega suas coisas, vamos nos mudar junto. Porque eu não vou me mudar hoje não, eu tenho que fazer meus baúzinhos ainda, mas não passa descober nada pra eu ir. Vou passar, vou passar. Então, eu vou esperar o celular, LGzão. Não vai, não deixa pra ir muito tarde não, porque a galera vai pegar todos os lugares bons, véi. Ó, eu quero morar do ladinho seu, hein? Beleza, vou preparar um lugar bem bom pra nós, tá ligado? Escolhe um lugar bom, então, e que tem espaço legal pra mim também, então, vai. Beleza, hein? Vou pra minha casa lá, véi, que eu vou preparar os recursos. Bom, galera, eu já tava conversando com o LG, então vocês sabem que o vídeo de hoje a gente vai abandonar tudo que a gente fez aqui, galera. Pra ir pro lugar melhor, galera. Pra ir pro lugar melhor. Como eu tava falando pra vocês, o Bruninho, ele achou um lugar bem bonito. É uma savana, galera. E a grama da savana não tá aquela grama feia, aquela grama morta, tá um negócio bonito. Bonito! Então, gente, o objetivo de hoje... Nossa, olha o tanto de gente no servidor, véi. Que da hora, mano. Tá geral, véi. E o objetivo do vídeo de hoje, galera, é a gente pegar tudo, começar a fazer uma nova base lá na savana junto com o Bruninho. Eu acho que o Fênix também, o canal Fogo Queimado, tá morando lá. E, galera, flode aí lá no vídeo do Apu pra ele vir morar com a gente, mano. Vamos unir a galera aí do Stonks, tá ligado? Numa região só, imagina que doideira. Bom, galera, olha só. Eu espero que vocês não fiquem tristes, né? A gente construiu isso aqui, mas eu tive uma ideia, tive uma ideia. Eu não vou destruir nada, galera. Eu vou deixar essa casinha aqui, porque vou deixar de recordação. Vamos voltar aqui no final da série e ver se alguém roubou isso aqui, se alguém está morando aqui. Eu acho que vai ser interessante. E eu, então, vou deixar uma palaquinha inscrita aqui. Pode morar se você quiser, algo do tipo, tá ligado? Cadê? Olha, tem uns presentes aqui, ó, que eu não mostrei pra vocês, galera. O gringo veio aqui na minha base e deixou uma botinha de slime. Eu já peguei a botinha. Bom, galera, mas não vamos enrolar, não. Eu não tenho muita coisa pra levar. Tá tudo aqui nos baú e no Transmutation. Deixa eu só ver um negócio. Eu precisava, galera, fazer uma paradinha do mecanismo. Sabe aquelas caixas de papelão do mecanismo, galera, que a gente consegue pegar baú sem quebrar? Eu precisava fazer aquilo pra eu poder levar meus baús. Cadê ela aqui? Aqui, ó. Cardboxbox. Não, é Cardboarder. Cardboardbox. Quê? Olha só, eu preciso de salduste, que salduste vai dar... Ahn... Crusher. Isso aqui é uma Crusher, né? Pulverizer. Beleza, galera, eu preciso fazer uma pulverizer, então, pra nós fazer essa salduste. Eu poderia fazer, galera, esse item aqui que é muito mais legal, porque a gente só coloca ele no baú e ele vira tipo uma Shookerbox. Porém, eu preciso aqui, ó, de um Black Quartz, galera. E eu não tenho Black Quartz, tá ligado? Olha que merda. Caraca, galera, eu tenho pouca team, velho. Eu não tenho nada minerado. Cê tá doido? Deixa eu colocar esse team aqui pra derreter. Pelo menos eu já consigo duplicar eles. Não! Não! Meu Deus do céu, velho. Mano, minha team virou bronze, velho. Droga. Tá, mas eu acho que eu tenho aqui um bloco de team. Dá pra nós fazer ainda, graças a Deus. Mano, tô há duas horas procurando o Dima. Coitado do Spock, galera. Ele tá tentando procurar a Dima, mas ele nem sabe que tem a Divinorod. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou tentar dar uma Divinorod pra ele. Eu tenho aqui. Escrevi o nome do Spock todo errado, velho. Opa! Opa! Sabe, mano, Spock? Opa! É o Carlin aqui agora? É o... E aí, gente? Caraca, colou o Carlin também. Sai fora, Carlin. Sai, sai, sai. Não, quem colou tem Underpill aí? Eu tenho Underpill também, Carlin. Cê quer? Eu quero. O Spock também quer? Não, eu vou dar uma Divinorod pro Spock. Cê quer? Tá afim de uma Divinorod ou Spock? Diamante? Que que é Divinorod? Divinorod, cara, é como se fosse um X-Ray, tá ligado? Você coloca ela na mão, tipo assim, na hora que cê tá minerando, um X-Ray não é tão roubado. Ele só vai mostrar onde tem diamante quando você passar perto de diamante, entendeu? Me dá esse item, pelo amor de Deus, velho. Tô procurando diamante, velho. Eu vou dar aqui. Deixa eu só pegar um Underpill pro Carlin. Quantos Underpill cê quer, Carlin? Queriam apenas uma Underpill. Cadê você? Ó, cês conseguem spawn? Cê quer Underpill pelo que eu escolhi? Cê tem o que aí de MC? Te dou 10 diamantes. Pode ser. Ô, louco, pode ser. Não, aí cê me dá mais Underpill. Não, 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 pode me dar apenas uma Underpill, então. É que cê deixa eu colocar na Transmutation, daí cê já ganha um monte, né, Ló, entendeu? Opa, serve, moço. E aí, bão? Aqui, aqui é o ponto de entrega, eu vim fazer algumas entregas aqui, entendeu? Chega aí, Spock, ó. Tem aqui um Divinorod pra cê. Pega aí, ó. Com essa Divinorod cê vai conseguir achar diamante pra caramba, velho. Tipo um pack, velho, rapidinho. Isso. Tá bom. Tá ok, ok. Meu Underpill. Você falou que ia me dar. Me dá um Fazendeiro, Pocão? Toma aí, toma aí Underpill do Carlin aí, ó. Ah, eu vim aqui na Fazenda, né, moço? Toma aqui o Giamãe. Nice! Gente, eu vou indo nessa pra poder finalizar meu vídeo, gente. Vai lá, Carlin. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero ficar voltando a pé. Bora matar alguns bichos aqui. Olha, tem um portalzão. Porque eu pego um pouco de XP e eu consigo voltar pelo Waystone. Então vamos matar... Ó, tem um esqueleto ali, hein. Vamos meter chumbo. Será que dois já dá? Deixa eu ver. Ô, Dillette. Oi. Como você tá? Tô aqui na casa do... Vocês não tem Waystone, não, velho? Tem, não. Falou pra vocês aí. Falou pra vocês, velho. Jesus amado, achei um hipogrifo, galera. Galera, achei um hipogrifo. Eu tava indo pra minha casa e eu escutei o bater da asa do hipogrifo. Vamos seguir ele? Nossa, pera aí. Como que eu posso pegar esse hipogrifo, gente? Me falaram que parece que eu preciso de um pet coelho, né, velho? Animal pet. Será que o animal pet pega o hipogrifo? Animal net, né? É linha. Tá, galera. Eu tô meio enrascado aqui porque eu tô no oceano, velho. Caraca, o que é aquilo? What the fuck? Eu tenho linha? Não tenho linha, velho. Tem nada. Droga, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos seguir esse hipogrifo. Vamos ver se ele vai pousar em alguma terra. E vamos ver se a gente consegue linha também, cara. Nossa, mas spawnou o hipogrifo no meio do oceano, velho. Nada a ver. Beleza, galera. Vou descarregar essa região. Talvez ele não des-spaune porque tá descarregada a Chunk, né? Vamos voltar lá em casa, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer um animal pet. Já nós volto aqui. Bom, galera. Cheguei aqui. A praia é o seguinte. Vamos pegar tudo de valor e vamos deixar todas essas casinhas aqui. E eu preciso, galera, fazer lá aquela máquina que eu falei pra vocês, né? Tá até aqui, velho. O minério já tá derretido. Já tá frio o minério. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Ah, vamos fazer aqui, ó, o gear. Beleza, galera. Fizemos aqui o pulverizer. Nossa, verdade. Eu tenho um diamante que o carinho me deu, velho. Mano, eu troquei uma underpill por 10 diamantes. O carinho é muito inocente, velho. Coitado dele. Então, galera, vamos usar aqui nossa casinha de máquina pela última vez, né? Deixa eu fazer o saldust. Pra mim fazer saldust, eu preciso só pulverizar madeira. E ele já vai dar pra nós, galera. O saldust. Então, vamos lá. Ah, ô, de casa. Opa. Opa. E aí, gringo? Opa, e aí, vizinho. Tudo bom? Vizinho nada, velho. Tô de mudança. Tô de mudança, gringo. Você tá indo pra onde? Tô indo lá pra vila do Bruninho lá, velho. Ô, louco, mano. Os caras vão abandonar eu aqui, mano. É, velho. Vão com nós, velho. Vão com nós. O que vocês vão fazer lá? Onde vocês estão? Onde que é isso aí? Mano, é mais ou menos... É numa savana. Só que a savana tá muito bonita, sabe? Então, tipo assim, tá? Eu vou me mudar pra lá. Vou pegar um cantinho pra mim lá, velho. Ah, beleza. Não, vocês vão pra lá. Vocês vão tudo pra lá. E depois eu vou pra lá, mano. Quando tiver um projetinho legal de construir lá. Beleza, então, velho. Só que não deixa pra ir muito tarde, não. Porque senão vai acabar os lugares, velho. Ah, não. Você constrói um pouquinho longe. Não tem problema, não. Beleza, então, hein, gringo. Vou tentar estar mais ou menos perto. Verdade. É bom todo mundo ficar unido, né, gente? Né, mano. Deixa eu falar pra você. Você tem níquel, cara? Níquel? Deixa eu ver aqui. Vê aí se você tem, mano. Rapidão. Cara, você precisava de quantos níquel? Mano, só um. Só pra eu multiplicar, só, velho. Pega aí. Aí, mano. Mas, então, acho que você vai ter que assar ele e daí multiplica lá, beleza? Sim, mano. Sim. Valeu, valeu, mano. É nóis, gringo. Só colar aí, hein? Beleza, galera. Já terminamos aqui de assar a nossa saldust. Deixa eu fazer aqui o card box. Olha aí, ó. Boa, galera. Bom, vamos agora pegar todos os nossos baúzinhos. Ah, preciso desmontar a minha fornalha, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso jogar fora aqui, galera. Bronze, seis bronze, um ingote de iron, sangue. Cara, tem uns minérios tão inútil aqui, galera, que eu tô nem aí. Tô nem aí, não. Vamos desmontar isso aqui, velho. Caraca, mano. Nunca foi tão fácil desmontar a fornalha, velho. Tá, a fornalha eu vou levar, né? Obviamente, não vou deixar a fornalha aqui pra alguém usar. Vamos lá agora encaixotar nossos baús. Boa, galera. Encaixotamos baús. Agora meus índices tá tudo protegidinho. Pô, galera. Olha isso, velho. Tá indo pro lagabaixo, que é a minha vilinha que eu tinha planejado. É, galera. Primeira basezinha aí, que não durou nem dez episódios. Mas eu acho que tudo tem um bom motivo, né, galera? Eu vou parar de morar sozinho e vou morar junto com meus amigos. Inclusive, tô tentando levar mais gente pra lá. E, galera, vamos dar um pulo. Vamos dar um pulo agora lá na nossa nova base. Vamos ver se tem um lugarzinho da hora pra gente pegar e morar, né? Eu tava com uma vontade de morar, tipo, em umas montanhas. Mas, galera, eu vou lá. E na hora que eu chegar, eu volto. Bom, galera, cheguei no lugar que eu vou morar. E eu vou mostrar pra vocês, gente, como que tá. Ali tá a baseia do Bruninho. Mais pra lá, mais ou menos, tá a base do Fênix, né? Canal Fô Queimado aí. Não sei se vocês conhecem. Obviamente conhecem, né? Mas, bom, galera, olha como que tá bonita essa savana, gente. Tá muito lindo mesmo. A coloração dela tá muito massa, velho. Ó a base do Fênix lá, ó. Eu não sei se eu moro em cima dessa montanha, porém tá cheio de macaco lá, ó. Gorila. Cheio dos gorilas. Isso. Tá cheio de gorila. Tá perigoso, velho. O cara prefere morar na savana que só tem leão do que morar ali com gorila, velho. É claro. Bom, galera, eu acho que aqui tá bom, velho. Porque, olha só, bem planinho, tá ligado? Bem planinho, bonito. É só arrumar essas árvores. Olha o quintalzão que eu vou ter. E eu também vou ter a bela vista na casa do Bruninho em cima do morro. E também vai ter a casa do Fênix, que vai ser mais pra lá. E, galera, olha que o LG vem pra cá. Eu não sei se ele vai vir. O Apu também. Vamos ver certinho onde que eles vão morar. Mas, basicamente, vai ser aqui nessa redondeza, né? Olha só, galera, o tamanho da savana aqui, ó. Tá legal aqui. Eu vou morar aqui mesmo. Bom, gente, vamos descarregar nossos baús. Vamos fazer aqui uma casinha bem humilde, hein? Na verdade, eu acho que nem vou fazer casa, galera. Deixa eu só descarregar meus baús mesmo aqui. Boa, galera. Sistema de baú já tá funcionando. Olha que bonito. Bom, gente, eu preciso de uma nova casa. Porém, eu vou fazer a minha casa definitiva. Então, galera, comentem aí embaixo que tipo de casa eu vou fazer. Porque agora, galera, não é barraquinho de madeira mais não. Aqui vai ser uma vila. Então, eu preciso de uma casa pra ser a minha casa de fato, tá ligado? Então, gente, comenta aí o estilo que eu vou fazer essa casinha. Enquanto vocês não comentam, eu acho que eu vou fazer uma casinha, sei lá, debaixo dessa montanha, tá ligado? Um abrigozinho debaixo dessa montanha. Como se fosse uma casa hobbit. Ah, não, véi. Galera, me falaram que o gigante aqui dropa o olho dele, véi. Vamos ver se dropa mesmo? Ah, que isso? Ah, dropou. Dropou o olho! Dropou o olhão dele mesmo, véi. Eyes of Ciclope. Caraca, mano. Quantos que é o MC dele? Ah, não tem MC, véi. Que droga. Tá bom, deixa aí. Eu tenho o olho do Ciclope, véi. Bom, galera, mas vai ser aqui que a gente vai de fato começar a evoluir nossa base. E antes de finalizar o vídeo, galera, eu queria agradecer vocês. Muito obrigado pelo feedback nessa série, pelo feedback nos vídeos que tá saindo. Eu tô me esforçando demais, galera. A gente tá conseguindo sair. Tem dia aí que tá saindo dois vídeos, galera. Eu não imaginava que o Delete e o Vale ia conseguir postar dois vídeos. E a gente tá postando dois vídeos, galera. Você tá doido? Então, gente, apoia o canal, porque quanto mais like eu vejo que vocês estão dando, mais motivado e mais vídeo vai sair do canal, velho. Quem vai ganhar vai ser vocês mesmo, galera. Porque eu não ganho com like, tá ligado? Like é só pra me motivar. Eu vejo que vocês estão curtindo a série mesmo, entendeu? Mas é isso, galera. Eu vou indo nessa. Vamos fazer aqui nossa basezona perto da galera. Vamos ver quem vai vir morar junto com a gente. E é isso, gente. Eu vejo vocês amanhã. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui. Fui. Obrigado.